A atleta na Ida da Federação Badminton Timor-Leste Tempo Barra se deslouca na Cambodha onde participa no evento Junior Open. Eu sou o treinador da Federação Badminton Timor-Leste e a Santa Cruz de Ilha finalizando. O treinador da Federação Badminton Timor-Leste tem uma preparação para a atleta Mananã Ida onde participa no evento Junior Open no tempo Barra se deslouca na Cambodha e no final de setembro. José Dizuzdehan, da unha atleta na Ida preparado para participar no evento Junior Open no evento acontece no final de setembro. O treinador da Federação Badminton Timor-Leste Tempo Barra se deslouca na Cambodha e no final de setembro. o treinador da Federação Badminton Timor-Leste Tempo Barra se deslouca na Cambodha para participar no eventoним. Sistema Badminton Timor-Leste Tempo Barra se deslouca na Cambodha e no final de setembro. O treinador da Federação Badminton Timor-Leste Tempo Barra se deslouca na Cambodha e no final de setembro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.